Essa é a minha comarca, o vento sagrado Tira o meu e o seu nome, eu vou estar aqui com o vento Olha só, o final do meu marco é ver É o fim da aventura amada Eu clorei pra Deus, nos iremos nós, eu vou Mas eu te dou, mas eu não vou No final do que será a verdade Eu sou agora Como é que é? Tira o meu e o seu! Tira o meu e o seu! Tira aкеa Tira o meu e o seu! Tira o meu e o seu! Tira o meu e o seu! Tira o meu e o ZQ ei troco Foi só burro tarde Série e tudo corre É o meu e o seu comando E tua oce bem alto Tira o meu e o seu! Tá tira o meu e o seu! Tira o meu e como Urgulado! A força pra viver Olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Vamos pra cima, vamos juntos lá Meu planeta Deus Os de Deus, nós dois, marca de loja Coisa linda, coisa linda Olha bem meu amor Porque mais sempre gosto Sou ador e você será Sabe o seu papai? Se eu me quero Usando a última saudade Além do infinito eu vou voar Sozinho E voando bem alto Te abraça E já me põe o seu corpo e me dá A força pra viver E pelo estação distante Afinal, eu adoro Que o som azul Pra gente voar Sobre o rio Toda a terra Me torcida a cada vez Minha vida é um flash Mas olha bem meu amor No final, eu te saio a teu rosto Sou ador e você será Sabe o seu moçada Minha primeira vez O nosso amor Além do infinito eu vou voar Sozinho Sozinho Com você E voando bem alto Me abraça E no espaço distante Me corre com o seu corpo e me dá A força pra viver E no espaço distante A força pra viver E no espaço distante Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto E no espaço distante Passa pelo espaço distante Me cobre com o seu corpo e me dá A força pra viver E no espaço distante